Olá, combatentes do Canal Tio da Guerra. Esse vídeo extraordinário, esse vídeo extra, está saindo porque a gente precisa discutir um pouco sobre a situação dos militares americanos. A verdade é uma só. O Pentágono, exatamente por ter sido formado por profissionais, eles têm uma visão completamente diferente da guerra do que os políticos. É uma visão mais pragmática, menos apaixonada. Pode até haver alguma ideologia no Pentágono, mas o pragmatismo militar acaba prevalecendo. Então a gente nota que, muito provavelmente, quase 100% de certeza, que foi o Pentágono que aconselhou o presidente Joe Biden a dar uma segurada no envio de munição 155 milímetros para a Ucrânia. Por quê? Porque esses estoques de munição americanos estão ficando perigosamente baixos. Os americanos começaram a ganhar com 5 a 6 milhões de cartuchos e forneceram de 30% a 40% disso para a Ucrânia, sem resultados. E se tudo continuar da mesma forma, em mais um ano vai mais 40%, e já já estão sem munição. Se a China fizer qualquer coisa, China, Coreia do Norte, Irã, quem quer que seja, fizer um movimento estratégico, aí os Estados Unidos não terão munição para reagir. Então os militares deram um alerta. Olha, presidente, a situação está complicada. A gente vê muitos militares aí nos Estados Unidos com essa preocupação. Então é um fator que pode ter pesado. O outro fator que está pesando bastante é que os militares, pelo menos aqueles mais profissionais, já sabem que a chance da Ucrânia são mínimas. Essa ofensiva ucraniana já dura 37 dias, não teve nenhum resultado plausível. O Zelensky chegou na cimeira de Vilnius aí de mãos abanando, e o Pentágono sabe disso. Então é aquela história, vai. Nós te demos 150 bilhões de dólares, todo armamento que você pode pensar, 2 milhões de cartuchos, 2 milhões de granadas de 155 milímetros aí, quase 200 obuzeiros blindados, tudo que você pode pensar aí, você não conseguiu nada. Então a gente nota que essa cimeira da OTAN, eu chamo aí de cimeira Aponso Pilatos, a OTAN começa a lavar as mãos para o Zelensky. As próprias declarações do governo ucraniano vão nessa condição. Eles não gostaram nada do resultado da cimeira, que não foi favorável à Ucrânia, diga-se de passagem. A tendência agora é que a OTAN continue a apoiar a Ucrânia nos próximos meses. Agora não sei se vai ser com a mesma generosidade que se inicia aí, aquela generosidade do ano de 2022. Por quê? O pessoal sabe o seguinte, há um sacrifício militar inútil, o poderio russo é muito maior. Essa guerra começa a prejudicar os estoques americanos, a indústria americana não consegue repor no curto prazo o que foi gasto lá, e dos aliados europeus, as queixas além dessas, se juntam aí aos problemas econômicos. A inflação na Europa, o custo da energia, uma série de outras coisas aí. Então realmente é uma situação complicada para o Zelensky. Nós não sabemos qual será o futuro da Ucrânia nessa situação. Nós não acreditamos, de forma alguma, que o apoio vai ser interrompido agora, mas não dá para acreditar também agora que ele vai durar para sempre. Porque essa cimeira, ela foi um balde de água fria no Vladimir Zelensky. Por mais que alguns setores da imprensa falem que foi um sucesso, etc. Não caiam nessa. A cimeira da OTAN foi muito ruim para a Ucrânia. Não foi nada do que se esperava. Até o caso aí dos F-16, está sendo tratado em banho-maria. Porque alguns países vão iniciar o treinamento, mas não se sabe aí quando esses aviões serão entregues. E muito provavelmente, dada uma certa lentidão aí no trato com essa coisa, esses aviões, eles podem demorar bastante para chegar, até porque se chegarem agora, no aponto operacional que a Força Aérea da Ucrânia está, eles não terão aí grande valia. E eu preciso lembrar, eu falo sempre aqui no Canal de da Guerra, que não há nada que o F-16 faça que o MiG-29 já não fizesse. O que vai mudar é que o F-16 terá mais flexibilidade de armamentos, uma disponibilidade logística por parte dos estoques americanos. Mas não tem assim uma diferença operacional tão grande com relação ao MiG-29, porque são aeronaves praticamente contemporâneas. É o que eu falo, muda, lógico, vai mudar muito, é a versatilidade aí, em virtude dos armamentos que já estão homologados para o F-16, ela, lógico, confere alguma mudança de capacidade operacional. Mas nós temos que lembrar uma coisa que é muito importante. Tudo que a defesa aérea russa fazia contra os MiG-29, ela vai continuar fazendo contra os F-16. A mesma taxa de abate dos MiG-29 vai se manter com os F-16. Nós não temos dúvidas a respeito disso. A cobertura de defesas aéreas em cima dos céus da Ucrânia é muito poderosa, então nós não acreditamos que esses F-16 se chegarem, quando chegarem, vão fazer muita diferença, não, vão fazer uma propaganda enorme. Isso a gente não tem dúvida, até o primeiro abate. Vai ser que nem os Leopardi. Uma propaganda enorme, Leopardi, Leopardi, Leopardi. Começaram a ser destruídos, parou-se de se falar em Leopardi. Hoje já nem se fala mais em Leopardi. Falar em Leopardi é falar em corda na casa de enforcado. Então essa é a situação que nós temos hoje aí. Qual é a tendência que nós vemos? O que pode acontecer é o seguinte, o apoio vai diminuindo, diminuindo até minguar, e vai se começar a falar no discurso de, um discurso que quem é mais entrado em anos aí sabe, né? Da guerra do Vietnã, a vietnamização, ou seja, deixar os vietnamitas lutarem por conta própria. O que pode acontecer na Ucrânia é isso, olha, vamos parar de fornecer ajuda militar, a gente dá alguma ajuda econômica, eles vão ter que se virar aí, né? E dali pra frente vem um acordo de paz. Só que nós temos que lembrar o seguinte, a guerra do Vietnã, ela acabou de forma patética. O presidente vietnamita, o Thieu, ele foi traído, né? E nos acordos de Paris, os acordos foram assinados entre os americanos e o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, quase não teve aí nenhuma ingerência, né? E a guerra terminou, como todo mundo sabe, como arrancada a norte-vietnamita em direção ao sul. Ao sul, a capitulação de Saigon, toda aquela cena horrível, os americanos fugindo de helicóptero, etc. A tendência é venderem o Zelensky. Se nos próximos meses ele não apresentar nenhum resultado militar de monta, um resultado que convença os líderes da OTAN, convença a opinião pública, é muito provável que ele tenha o mesmo destino, né? Do extinto do Vietnã do Sul. A pessoa acabe lavando completamente as mãos e deixando, né, as operações militares da Rússia correrem o curso normal. Porque eu preciso lembrar uma coisa. A Ucrânia se defende militarmente enquanto o Ocidente, inobstante a bravura dos soldados ucranianos, ela se defende militarmente enquanto o Ocidente injeta dinheiro e armas ali. Cessadas essas condições, as chances da Ucrânia são remotas, são muito pequenas. Nós precisamos lembrar que essa ofensiva ucraniana tão alardeada e tão falada acabou resultando em nada, em ganhos inexpressivos e uma perda de soldados muito grande, né? Se isso tudo acontece com esse maciço apoio ocidental, imagine se for retirada a escada que apoia Zelensky.